Eu queria perguntar, com quantos anos você chega no Palmeiras? Como é que foi a sua chegada no clube? Eu chego no Palmeiras em 2000, no ano de 2000. Em 99 eu jogava no Atlético Sorocaba, juvenil, eu tinha 16 anos. E nesse Campeonato Paulista a gente estava na chave do Palmeiras. A gente perdeu de 2x1 lá em Sorocaba, no Estrada. Um gol nosso foi contra, um gol que o Palmeiras fez foi contra. O zagueiro nosso foi cortar de cabeça, a bola acabou me encobrindo. Então foi um jogo que era para ser empate, aí no finalzinho a gente acabou tomando o gol, o Palmeiras ganhou. E nesse jogo de volta, o Palmeiras precisava ganhar do Atlético Sorocaba para poder classificar melhor, classificar em primeiro. E foi um jogo que, na verdade, eu quase não vim para esse jogo. Eu tinha tido uns problemas lá e durante a semana eu falei, não vou jogar, não vou, não vou. E aí fui pensando, não, mas é contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras tem que jogar, não tem como, né? E beleza, acabei vindo. E foi um dos melhores jogos que eu fiz, foi absurdamente o quanto eu defendi naquele jogo. Acho que teve mais de 30 defesas que eu fiz naquele jogo. E isso que me passou, o scout, foi o próprio preparador físico do Palmeiras, né? Ele que passou assim... Mas você era o quê? Sub-15? Sub-17? Eu tinha 16, era sub-17, a gente era sub-17. E o Atlético Sorocaba ganhou de 1x0 do Palmeiras nesse jogo. E aí começaram as conversas, né? Conversaram as conversas com o pessoal. E aí em fevereiro de 2000, isso foi em setembro de 99, em fevereiro de 2000 eu venho pro Palmeiras fazer uma temporada de teste, né? Eu fiquei um mês em treinamento com o Palmeiras, né? Foi legal que na minha apresentação, quando eu cheguei, né? Eu cheguei umas... Uma segunda-feira, se eu não me engano, não lembro assim a data certa, mas era tipo umas duas horas da tarde. E aí os caras, não, se troca aí, espera, né? Tipo, não sabia nada do que tava acontecendo. Aí eu espero uma hora, três horas, três e pouco, a hora que dá umas três e quarenta, os caras me chamam. Não, vem pra cá. Aí eu entrei ali, né? Passei ali, a base se trocava ali embaixo da arquibancada ainda. Entrei pelo campo um, fui até o campo dois ali perto dos eucaliptos. Nem sei se tem eucalipto ainda hoje. Ah, ainda tem. Aí fiquei ali sentado, o Carlão, né? O Pracidele, ele falou, não, senta aí, espera um pouco. Ah, já era o Pracidele que fazia a pedeira ali, o período de teste. Não, ele nem fazia o período de teste, ele era o treinador do profissional, só que ele coordenava a base toda. Tá. Aí, de repente, eu tô olhando assim, lá pro campo três, no cantinho do campo três, o profissional tá fazendo bobinho, e aí vem Marcos, vem Sérgio, vem Gilvan, né? Tudo ali onde eu tava, né? E se em 2000, que tinha acabado de ser campeão da Libertadora, aí que em 2000 o elenco não é tão estrelado que nem em 99. Não, não, mas você já tinha... Mas tava as trilhas, tinha... Não, mas no gol você tinha Marcos e Sérgio. Que é... Acabou. Monstros. Acabou. Aí tinha Gilvan e tinha Fernanda ainda na época, né? E aí chega o Marcão e eu tô sentadinho lá e tal, né? Todo acanhado. Aí vem o Marcão, prazer, Marcão. Falei, caramba, você não precisa nem falar seu nome, né? Aí vem o Sérgio e tal. E naquele dia eu tremi nas bases, né? Aquele dia ali, eu só fiz cagada no treino. Pô, você, né? As pessoas que você mais admira, você tava ali, né? Eu como goleiro novo ali, né? Vim sair do interior do Paraná, Atlético Sorocaba. Cheguei no Palmeiras, né? Logo de cara, já batei com os caras. Achando que eu ia fazer um treininho ali com os juvenil e tudo mais. Já tô treinando no meio dos profissionais, né? Mas beleza, aí foi um mês, um mês de treinamento. Aí no final eu ainda cheguei pro Carlão. Falei, Carlão, e aí, o que que você tá... Treinei com base, treinei com todo mundo nesse mês. Aí perguntei pro Carlão, ah, e aí, Carlão, o que que você tá achando? Tem alguma coisa que eu posso melhorar e tal, né? Ele falou, não, eu já passei minha posição pra diretoria, né? Da minha parte você tá aprovado. Só tem um problema. O Palmeiras não contrata goleiro. E eu tinha que ser contratado pra chegar no Palmeiras, né? Eu não podia, né? Eu pertenci ao Atlético de Sorocaba. Eu era, né? O Atlético de Sorocaba, sabendo que eu ia vir, que eu tinha esse interesse no Palmeiras, ele me profissionalizou. Então eu tinha que ter uma negociação. É, e aí, graças a Deus, teve essa negociação e eu fui contratar depois de anos que o Palmeiras não contratava goleiro. Muitos anos que o Palmeiras passou sem contratar goleiro. Não sei, né? Não quero aqui falar besteira, mas eu acredito que o último, antes de mim, que foi contratado foi o Gato Fernandes, né? Porque até o Marcão chegou antes do Gato Fernandes, né? Que ele foi contratado. O pai do Gatito, do Botafogo. Eu não sei, eu não quero falar besteira. Pode ser que tenha algum... Mas é que o Marcos, ele chega mais velho também no Palmeiras, né? Tipo, mais velho que eu digo com 17, também 18 ali. Mas ele também foi contratado, né? Ele também foi contratado. Trouxe de parte de chuteira, mas foi contratado, né? Só que... Até a história que ele foi reprovado no Corinthians. Exato. Só que ele chega... Só que, se eu não me engano, ele chega antes de 92 no Palmeiras, né? E aí, em 92, o Gato Fernandes... Eu acredito que é isso. Não sei se eu tô falando besteira, mas acredito que em 92, o Gato Fernandes chega no Palmeiras contratado, né? E aí, depois disso, você não tem mais goleiros contratados no Palmeiras. Fala, Palmeiras! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição.